Outro caderno na minha coleção. Não posso esperar para escrever algo nele. Ah, o que é isso? Onde estão as canetas? Ah, talvez na gaveta. O que está acontecendo aqui? Não abra! Ah, o quê? Sammy, acho que está na hora de você explicar. Bem, eu estava comendo sorvete e me empolguei. Aham, sim, eu notei que... Certo, entendi. Eu vou limpar isso. Espere, acho que sei uma maneira mais interessante de usar isso. Essa foi por pouco. Quero dizer, vamos começar. Oi, pessoal. Hoje vamos fazer um robô legal. Vamos começar fazendo as pernas com palitos de picolé. Isso, temos tantos palitos. Precisamos de todos eles. Quanto mais, melhor. Eles devem ter 10 centímetros de comprimento. Só isso? Eu pensei que nosso robô seria melhor. Isso é apenas um terço. E agora temos todos eles. E o último? Assim está melhor. Qual é o primeiro passo? Vamos ver. Temos que preparar quatro tipos diferentes de peças. Vamos precisar de dois palitos deste tipo. 32 destes, 16 destes e 2 destes. Os capos me mordam. Tantas peças. Vamos fazer um modelo primeiro. Ele deve ter dois furos em ambos os lados do palito de picolé. Vamos desenhar pontos para marcar os lugares para os futuros buracos. Finalmente podemos usar uma furadeira. Vamos precisar de uma broca de 3,5 milímetros. Peça ajuda de um adulto, pois é uma ferramenta bastante perigosa. Pronto. Já que precisamos de dois palitos como este, vamos fazer buracos aqui também. Ah, não me diga que precisamos repetir todos os passos. É tão cansativo. Não ser mal-humorado. Basta juntar os dois palitos e fazer furos usando o modelo. Ah, eles são como gêmeos. Bom trabalho, Susan. Pessoal, esse é o resultado final. Palitos de quatro tamanhos diferentes. Não se esqueçam de cobri-los todos com tinta acrílica. É fácil ficar confuso, hein? Su, o que vamos fazer com eles? Esta será uma das pernas do robô. Vou chamá-los de pernas de caranguejo. Uh-oh. Tenha cuidado, Sammy. De onde vem isso? Vamos usar esses fios para conectar os palitos. Afinal de contas, vamos precisar de um robô firme. Ah, vamos ver quem consegue fazer uma perna mais rápido. Desafio aceito. Pronto. Hora de fazer um grampo de arame. Dobre-o e torça-o desta maneira. Devemos conseguir um laço como este. Agora corte-o. Pronto. E agora podemos montar a perna. Acho que ganhei, Su. Não, Sammy. Eu diria que estamos empatados. Vamos ver o resultado. Mas eu já me apeguei a ele. Ok. Sammy, pode trazer dois palitos, por favor? Estamos comendo sushi? Não os pauzinhos. Os outros. Ah, aí estão eles. Isso não é divertido. Vou procurar pelo menos um biscoito da sorte. Pronto, pessoal. Nossas pernas de caranguejo estão prontas e bem presas. O que me diz, Sammy? Vamos torná-las mais estáveis. Podemos fazer calcanhares para os pés traseiros. Essa é uma ótima ideia, Sammy. Sabe de uma coisa? Eu já fiz. Fantástico! Uau! Você é um verdadeiro engenheiro. Vamos prender um na perna esquerda e outro na direita. Agora já está feito. Minha nossa! Parece um veículo lunar. Su, como você fez isso? É simples, Sammy. Eu acabei de conectar as pernas de caranguejo com estes três palitos de madeira com pregos pequenos. Parece legal, mas estou confuso. Se nosso veículo lunar tem pernas, ele também deveria ter um corpo. Entendi! É como um organismo vivo. Exatamente. Então, estamos fazendo uma plataforma onde podemos colocar... Um motor de engrenagem! Certo, Sammy. Se você quer fazer um mecanismo de movimento, este motor é obrigatório. E nós usaremos estes raios para conectar o motor com os palitos mais curtos das pernas. Estas peças o farão andar. Acho que está faltando algo. Ah, certo! Uma bateria! O motor precisa de energia! Vamos atualizar nosso mecanismo. Podemos fazê-lo andar mais rápido ou mais devagar. Vamos conectar as peças. Pessoal, peçam a ajuda de um adulto nesta etapa. Ah, estou entediado. Su, me dê uma tarefa também. Sammy, estou um pouco ocupada agora. Basta usar sua imaginação. Está bem, mas lembre-se que a ideia foi sua. Finalmente, o circuito elétrico está pronto. A propósito, o que o Sammy está fazendo? Su, veja isso. Acho que daria uma ótima moldura para o corpo. Bom trabalho, Sammy. Você até acrescentou essas peças para torná-lo mais robusto. Vamos apenas colocar acima da plataforma com o motor. Agora parece mesmo um caranguejo gigante. Não posso esperar para ver como ele anda. Podemos testá-lo agora mesmo, se você quiser. Aí vamos nós. Eu vou pegar este caranguejo. Ah, Susan, me ajude. Desligue. Cuidado, Sammy. Ok, precisamos de alguém para controlar este veículo lunar. Você tem alguma ideia? Isso é fácil. Quem poderia fazer isso melhor que um robô? Você está certo. Primeiro vamos fazer uma cabine para isso. Preste atenção. Certifique-se de que as peças laterais sejam mais curtas em um terço. Antes de colocá-las juntas, vamos cobrir as peças com tinta acrílica. Eu escolhi a cor azul. Ela combina bem com o amarelo. Su, veja isso. Você acha que podemos anexar ao nosso trabalho? Não há veículo lunar sem hélices. Você pode fazer mais um? Não precisa perguntar. Só um momento. Eu já volto. Enquanto o Sammy está ocupado, vamos acrescentar um pouco de decoração. Eu ponho uma moldura de metal nesta abertura e um botãozinho que acenderá um futuro farol. Estes óculos são melhores do que os meus originais? Sammy, estes são os motores que eu pedi para você fazer. Ah, você quebrou meus óculos. Enquanto isso, vamos terminar os motores. Assim. Hop! Ouviu isso? Soa como biscoitos. Acho que o Sammy não está mais chateado. Sammy! Sim, Su? Vejo que você se recarregou. Eu tenho uma tarefa importante para você. Certo. Estou ouvindo. Cortei, poli, pintei e finalmente está feito. Bom trabalho. Essa vai ser a parte inferior do assento do robô. Uau! Parece fantástico. Também fizemos uma cabine confortável com apenas seis peças. Viram, amigos? Vocês podem fazer algo legal em poucos passos simples. É verdade. Esta caixa me faz lembrar de alguma coisa a propósito. Alguma ideia, pessoal? Eu sei! OVNI! Hoje o tema cósmico está em toda parte. Eu só preciso colar a última peça da cabine. Uhul! Sammy! Nosso OVNI está voando! Sim! Onde ele vai pousar, Su? Vou colocá-lo sobre esta peça redonda. Este é o assento do robô. Acho que ele vai ficar confortável. E as hélices? Precisamos de um lugar para elas também. Claro, Sammy. Eu me lembro. Um minuto. Hum! Parece legal! Posso usar isso também. Pegue isso, Su! Cuidado, Sammy! Ah, ele sempre tem ideias malucas. A segunda vem pra cá. Está com bom aspecto, hein? Tadá! Confira o que vamos colocar no lado oposto da cabine. Uau, Sam! É realmente cósmico. Mas pra que eles servem? Ah, eu ainda não pensei sobre isso. Talvez possam ser algum tipo de GPS intergaláctico? Ou podem receber sinais de rádio? Está bem, podemos pensar nisso mais tarde. Amigos, talvez vocês também tenham suas próprias ideias? Bem, fizemos uma cabine e pernas. Sammy, o que mais precisamos? Ah, braços de caranguejo? Vamos chamá-los de garras de caranguejo, então. E eu vou lhe mostrar como fazer uma. Primeiro, vamos juntar um grande cilindro de papelão com o menor. Agora vamos colar três peças idênticas. E a última. O braço está pronto, mas vamos dar um pouco de cor. Uau, acho que parece legal. Olha só a garra que eu fiz. Me pegou como uma de verdade. Me ajuda? Claro, Sammy. Sammy, você é um leitor de mentes. Isso é exatamente o que precisamos. De onde veio isso? Essas são as lentes para o farol, lembra? E são necessárias para espalhar a luz. Certo, Sammy. Os faróis têm diodos emissores de luz, então eu os cubro com lentes. Pessoal, sigam-nos. É tão divertido. E este é o nosso farol. Não parece legal? O farol é legal, mas ainda não instalamos as garras. Certo. Na verdade, uma não é suficiente. Vamos apenas clonar esta aqui. E... Fantástico! Su, quando veremos o robô em ação? Não tenha pressa, Sammy. Ush! Tadá! O que acha? Está falando sério? Você deve estar brincando comigo. Claro, é só uma brincadeira. Ainda precisamos fazer os braços e uma cabeça. Uh! Ok, por onde começamos? Ligamos o braço com um ombro. Fixamos e... Prendemos ao corpo. Assim. Uau! São tão flexíveis! Isso porque eu prendi usando pequenos pedaços de arame e pregos. Eu posso esperar para ver como ele vai operar o veículo lunar. O robô controla o robô. Hahahaha! Em que ano estamos? 2.135? Hahahaha! A propósito, a cabeça está quase pronta. Uau! Ele é fofo! De uma estranha maneira robótica. Ele também está feliz em vê-lo. Você ainda não pode vê-lo, mas seus olhos estão brilhando. Eu não posso dar a ele meu coração, mas... Ah! Posso dar isso! É tão adorável, Sammy! Acho que nosso robô aprecia isso. Ah! Se ao menos ele pudesse me enviar um sinal... Vamos colocá-lo na cabine, então ele fará isso. Está pronto, Sammy? Está funcionando! Sammy, você pode ver o sinal que ele está enviando? Ahn... Sammy? Ah! Socorro! Suzy! Ei! Como você entrou aí? É uma longa história, mas obrigado por me salvar. De nada! Vamos colocar esta tampa de vidro e a cabine sobre as pernas. Não se esqueça da escada! Caso contrário, nosso robô não pode descer. Ah! Ok, Sammy. Ótima ideia! E aí está ele! Nosso veículo lunar está pronto. Querem ver como este robô anda? Então me sigam! Sam chamando Su! Câmbio! Su ouvindo! Câmbio! Hoje foi um dia difícil. Criamos um robô caranguejo. E mais um robô que pode... Sammy, vá direto ao assunto. Muito bem, muito bem. Este é o teste 1, tomada 1. Tudo pronto? Então vamos começar! Uhul! É um sucesso total! Parabéns Su! Ele pode andar em diferentes superfícies. Legal! Este robô me inspirou a fazer trabalhos novos e incríveis. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, deem um joinha e assinem o nosso canal. Tchau! Vejo vocês em breve! Tchauzinho! Tchau! 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 Tchau!